Mas o que é bem interessante é que talvez o nome de Saulo tenha sido mudado para Paulo por conta de Sérgio Paulo. Havia um processo antigo de adoção de um cidadão livre em uma família que era executado com uma certa frequência. Então uma pessoa podia ser recebida como membro de uma família mesmo sendo uma cidadã livre. Talvez o judeu Saulo tenha sido adotado na família de Sérgio Paulo de forma que ele passou a usar o nome dessa família. Deve ser significativo que o nome de Saulo é mudado para Paulo justamente depois do seu encontro com Sérgio Paulo. Talvez ache significado aqui e talvez a arqueologia nos ajude a entender melhor.